Vou começar uma pescaria aí, pegar um bocado de traíra, bastante cará, e vamos ver aí o que vai acontecer. Olha só, pequeno, mas tá bom, olha. Pequenininho, mas tá bom, olha. Olha só, olha só. Mostro aqui, não encontro aqui, mas isso aqui nem nada não, já com dá, já com dá isso aqui, pega demais aqui, voltar ele para crescer. Olha só, pega o teu. Olha só. 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 Olha só.